Olá amigos, já que hoje eu estou no hype por ter acertado com a Coreia do Norte e o Tratado de Paz eu vou falar algo que eu tenho falado desde 2016, vou repetir Bolsonaro será eleito em 2018 eu falei isso antes sequer de um impeachment da Dilma tem um candidato que representava a anticorrupção claro que ele sempre foi muito polêmico, sempre tive minhas ressalvas em relação a isso algumas delas inclusive foram sanadas por um tempo principalmente quando eu falei sobre a economia no início ela me preocupava muito isso em relação ao Bolsonaro eu sabia que ele deveria ter algum truco na manga e ele realmente tinha, que era o Paulo Guedes eu também me preocupava em como ele iria tratar os usuários de drogas eu já vi recentemente numa live do Eduardo Bolsonaro o que ele fez sobre isso, dizendo que os usuários deveriam ser tratados como pessoas doentes e não como criminosos o que novamente também me surpreende bastante, não vou mentir e eu concordo 100% com ele, deveria tirar imediatamente da área de segurança e colocar na área de saúde, uma questão de saúde, uma questão de doença da mesma maneira que uma pessoa com câncer deve ser tratada um usuário de crack deveria ser tratado da mesma maneira essa é a minha opinião, essa opinião que eu vi que o Eduardo Bolsonaro tem que o Bolsonaro tem, me surpreende, não vou mentir eu esperava que haveria divergências nesse quesito mas não, então eu sempre fui uma pessoa que critica o Bolsonaro e ultimamente eu não tenho o que falar do cara não tenho o que apontar um dedo pro Bolsonaro e falar não, isso aqui talvez na parte das propostas porque ainda não teve nenhuma praticamente pra quem não sabe, não pode falar das propostas dele e nem deveria estar falando sobre já que ele é um conservador ele deveria ver o problema no momento e dar a proposta depois que o problema apareceu não antes do problema aparecer, tá? essa é só minha opinião então, por exemplo, na questão tá, do turismo essa é ainda a minha preocupação maior com o Bolsonaro como que ele vai fazer pra desenvolver turismo no nosso país eu acredito que cultura e turismo deveria ser o pilar principal da nossa economia era para ter sido, né? se o imperador tivesse continuado mas infelizmente nós temos democracia, tá? então Bolsonaro será eleito lá em 2016 já porque era um candidato anti-corrupção é um cara que você pode chamar de tudo menos corrupto, cara e era um candidato que era o primeiro e o único no momento da direita era o único que falava sobre propostas capitalistas era o único que falava sobre estado mínimo e é isso que ele me puxou, cara que ele me rucou com o meu chão que foi estado mínimo ele sempre bateu nessa tecla falando, eu quero estado mínimo eu quero trazer independência eu quero trazer liberdade e eu sei que muitas pessoas não acreditam falam, não, ele não é o cão maluco quer acabar com o mundo, não sei o que a mesma coisa que falavam lá do Trump eu ainda acredito no Bolsonaro ainda acredito que ele vai trazer estado mínimo eu continuo acreditando que ele será eleito então, nesses dois anos muita coisa aconteceu Bolsonaro cresceu muito muito em popularidade ele continua crescendo as propostas deles foram se solidificando o que é importante ele fala sobre as propostas da economia eu tenho um vídeo aqui no canal sobre porque votar em Bolsonaro você vai entender as propostas do ministro dele e isso que é um presidente, cara tem uma excelente equipe não tem um ego grande não o Bolsonaro quer chegar lá em cima e colocar as pessoas certas nos ministérios certos e diminuir a quantidade de ministérios claro e colocar as pessoas certas na equipe dele então eu acho isso excelente desde então então muitas coisas aconteceram Lula foi preso então assim tava todo mundo falando ah, olha aqui o Bolsonaro a datafúria diz que ele tá com 1% das intenções de voto o Lula tá com 66,6% olha que coisa vai dar o capeta vermelho eu falo não acredito muito nisso nessas fake news não da mesma maneira nos Estados Unidos eles estavam errados sobre o Trump eu tava certo por que? pesquisas fake se você tem uma pesquisa que diz que vai dar 60% Hillary e na outra pesquisa diz que vai dar 60% Trump aí você fala olha, tem algo errado aí tem alguma coisa acontecendo um deles deve tá mentindo qual será que tá mentindo? aí você vê que aquele lá que tá falando que vai dar Hillary fecha com as corporações que estão financiando a Hillary eles falam hum, acho que tem algo errado aí da mesma maneira nós vemos aqui a datafolha o Ibope pesquisas feitas por emissoras de televisão é a televisão que pede pra ter uma pesquisa não é ninguém não é um pessoal individual é uma emissora quer que o Ibope faça uma pesquisa eles nem sequer tem o caráter de falar onde fizeram uma pesquisa com a idade dos participantes o sexo nada né? não tem o caráter foram mil pessoas aí que o Ibope entrevistou sendo que a gente sabe que nunca é que nem o ganhador da Mega Sena ninguém nunca ouviu falar sobre ninguém que ganhou na Mega Sena e quando aparece um que ganhou só se for assassinado no dia seguinte a gente fica sabendo meu Deus do céu né? então de repente Lula sai da frente né? tá preso lá na papuda entendeu? quem vai ficar na frente do Bolsonaro? será que vai dar mesmo Alckmin? será que vai dar mesmo Marina Silva? ou estão tirando a gente de otário? é claro as pessoas falando é Smartmatic já estou lendo os comentários nesse vídeo a Smartmatic a Smartmatic é uma máquina é que nem uma arma armas matam pessoas? não não matam pessoas máquinas roubam pessoas? não, não roubam pessoas roubam pessoas pessoas matam pessoas se nós ficarmos atentos com o TSE se não deixarmos eles roubarem as eleições se não deixarem trancar ali em sala secreta e fazer apuração secreta se ficarmos pressionando independente se vai ter voto impresso ou não independente se as urnas vão deixar desistir ou não mesmo com a Smartmatic Bolsonaro vai vencer a pressão é muito grande dessa vez não é um Aécio Gomes contra Dilma Silva tá e aí o povo não tem com quem escolher vai dar 50% mesmo pra cada lado e aí Dilma Silva vence não e aí o Aécio Gomes fica triste né dessa vez eles não vão conseguir tapar o sol com peneira vai dar Bolsonaro e principalmente porque o povo tá clamando é muita gente apoia do cara por mais que as pessoas que mentirem falam não é robôs é autobots na internet é só no início era assim é só uma presença na internet não significa nada é só internet Bolsonaro só é popular na internet só tem aí uns milhões de inscritos no YouTube milhões de inscritos no Facebook contando todos os canais do Bolsonaro no YouTube e não sei quantos seguidores no Twitter se não tem um milhão deve ter centenas de milhares de inscritos seguidores sei lá como chama no Twitter agora não são robôs são robôs esses apoios tudo robôs é autobots me chamam de Android no mês 17 então capeta com o crescimento enorme e é altidores para todos os lados todas as cidades altidores parece um sapo meu Deus que atidora é esse? que atidora é esse? que atidora é esse? tá em choque coitado né? isso é legal sapo de agosto sapo de agosto safado sapo safado ai ai não vejo hora né de Bolsonaro chega lá e fala olha agora no STF vai ter que ser concursado público chega de cabide de emprego para o resto da vida chega desses safados que foram eleitos pela Dilma ou pelo Lula na hora deles acabarem Lula preso Bolsonaro presidente olha preso presidente preso presidente é isso que tem para 2018 e é melhor já ir se acostumando até a próxima tchau tchau